Bom dia, Lumavela. Bom dia. Qual o nome da senhora? Maria Velha. Completo, mas da Costa Beleza. Da Costa Beleza. Qual o dia que a senhora nasceu? 2 de março de 72. 2 de março de 72. O nome dos seus pais? Manuel Francisco Beleza e Luda Pereira da Costa. A senhora reside onde? Santa Luiz. Santa Luiz, município daqui de Carolina. Carolina. A senhora é casada, solteira? Casada, não, solteira. Ok. Eu vou passar a palavra ao advogado que está à sua frente. A senhora responde as perguntas dele. Se souber, responde. Se não souber, basta dizer que não sabe. Lembrando a senhora que a senhora preste compromisso em dizer a verdade. está certo? Se faltar com a verdade, estará incorrendo em crime. Ok? Então, passada a palavra ao advogado. Bom dia, Maria. Maria, a senhora conhece a Giene há quanto tempo? Desde que a gente é criança. Desde criança? Desde criança. Quando a senhora conheceu ela? Ela morava onde? Na fazenda. Na fazenda Canto da Estiva. Desde quando criança, ela já morava nessa fazenda Canto da Estiva. Ela mora lá até hoje? Não, mora. Agora não. Tem uns 3 anos mais ou menos que ela reside aqui em Carolina. Saiu de lá uns 3 anos? Tem uns 3 anos. Tem uns 3 anos que ela sai de lá mais ou menos. E a senhora, a senhora conheceu ela lá? A senhora é vizinha? Foi vizinha? A gente é vizinha lá. A gente mora perto de 4 quilômetros das residências. Uma casa da outra. Isso. E a senhora então frequentou a fazenda onde ela morou? Tem um bom tempo, que eram vizinhos. E amigos. O que elas faziam? O que elas faziam lá? Trabalhamento de roça. A roça era o lugar do arroz, cria garrinha, cria o povo, essas coisas assim. Mas era roça grande, roça pequena? Não, não chega a ser roçona grande não. A roça era o suficiente para o sustento. Tá. E quem que trabalhava com ela nessa roça? Eles tinham empregados? Os pais e os irmãos. Não tinham empregados? Não, não. Eles tinham trator, maquinário? A roça era feita manualmente? Machado mesmo. A roça de touca onde era. Era muito grande a roça dela? Como é que era? Eles são pessoas de posse? Tinha carro? Tinha caminhonete? Não, não tinha não. Então, o que eles retiravam das terras era para sobreviver? Só para sobrevivência. A senhora já chegou aí na fazenda? Já. A senhora já viu ela trabalhando na fazenda? Já. Então, a senhora pode afirmar que desde quando a senhora conheceu ela, quando vocês eram crianças, até uns três anos atrás ela morou nessa fazenda? Morou. Não saiu de lá nesse período? Já. E nesse período a senhora sabe se ela teve filhos? Teve. Teve. Teve filhos? Teve. Ela teve filhos? Ela morava nessa fazenda? Morava na fazenda. Ela chegou a ver ela grávida lá na fazenda? Vinha. Duas agitações dela. Eu cheguei a ver. A senhora tem informações se ela, antes de vir para a cidade, há uns três anos, antes disso, ela já tinha trabalhado na cidade? Tinha trabalhado na carteira assinada? Alguma coisa desse tipo? Sem mais, excelência. Doutora Maria, a senhora sabe me informar se a senhora Giene Barbosa de Almeida, ela contribuía com o INSS? Não. Não. Não sabe como. Sem informar. Ok. Sem mais perguntas. Encerrar o tema depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.